Olha o nosso argumento. Uma sequência de frases, de informações, e no final ele pede um resultado. Beleza. Já identificamos aqui que a questão é de argumentação. Primeiro passo. Vamos lá. Vamos considerar que todas essas informações, todas essas premissas, são verdadeiras. Então, o primeiro passo é colocar tudo verdadeiro. Próximo passo. Vai anotando. Próximo passo. É identificar uma proposição simples ou uma proposição composta com ele. Então, vamos lá. Segundo passo. É identificar uma proposição simples ou uma proposição composta com ele. E, geralmente, essas proposições, elas ficam lá no final. É a última informação, é a última frase. Então, já está aqui. Já identificamos. Qual é a última frase? Está aqui. Lúcia. Aqui. É linda. Então, esse vai ser o nosso start. É o ponto de partida. Porque precisamos de uma informação para matar a questão. Porque, através de uma informação, de uma frase, a gente vai encontrando as outras. Que é o terceiro passo, é o efeito dominó. O terceiro passo é o efeito dominó. De uma informação, a gente vai encontrando as outras. Legal? Vamos colocar em prática? Está aqui. Sinalizamos a última frase. A última informação. Está aqui. Lúcia é linda. Aí, vamos aplicar agora o efeito dominó. De uma, a gente vai encontrando as outras. Lúcia é linda. Aparece aqui na condicional. É a mesma frase. Então, essa informação, essa frase, já sabemos que ela é verdadeira. Como eu tenho toque, eu apago e faço de novo. Vamos lá, pessoal. Lúcia é linda, é verdadeira. Só que aqui é o C, então. O que diz a tabuada do C, então? V com F dá F. Então, pessoal. Nesse caso, como a proposição é verdadeira, não pode, anota aí, na condicional, não pode aparecer V com F. Ou seja, não pode aparecer a vera ficha. Então, se a primeira é verdadeira, para não aparecer a vera ficha, a segunda tem que ser verdadeira. Então, César não é careca, é verdadeiro. Legal. Só que embaixo está escrito César é careca, é o contrário. Então, aqui é falso. Lindo. De novo, nos deparamos aqui com uma condicional. E na condicional, para dar verdade, não pode aparecer V com F. Está anotadinho aqui. Não pode aparecer V com F. Ou seja, se a segunda é falsa, para não aparecer a vera ficha, a primeira tem que ser falsa. Então, Bernardo é barrigudo, é falso. Olha o efeito dominó. A gente vai encontrando todas as frases. Bernardo é barrigudo aparece aqui em cima na disjunção. Disjunção é o nomezinho de batismo do ou. E no ou, pessoal, para dar verdade, Anota aí, ó. No ou, aqui foi o centão, ó. Agora, vamos falar do ou. No ou, para dar verdade, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, no ou, para dar verdade, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, ficou fácil. Vamos lá. Se a segunda parte é falsa, para dar verdade, a primeira tem que ser verdadeira. Por quê? É só você lembrar. No ou, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Legal? Aí, pessoal, fechamos a análise do argumento. Agora, a gente vai para o resultado, para a conclusão. Vamos lá. Qual é a conclusão que a gente pode chegar desse argumento? Vamos analisar a letra A. Maria é magra. Isso é verdadeiro. Bernardo não é barrigudo. Bom, Bernardo é barrigudo. Isso é falso. Olha lá no texto. Isso é falso. Bernardo não é barrigudo. É o contrário. Então, é verdadeiro. Opa! Tudo lindo. Verdadeiro com verdadeiro no E vai dar verdadeiro. Por quê? Está boada. Tudo V dá V. Então, com certeza, o nosso gabarito é letra A. Tio Marcos, analisa as outras para mim. Eu estou carente. Eu estou precisando de carinho. Eu estou precisando de informação. Eu quero estudar. Eu quero mudar a minha vida. Vamos lá. Legal. Gostei. Vamos lá. Por que as outras estão erradas? Vamos analisar? Simbora. Bernardo é barrigudo. Isso é falso. César é careca. É tudo do argumento. É só você olhar lá no argumento. César é careca. Isso é falso. Tudo F dá F, né? No O. Então, a letra B está fora. César é careca. Isso é falso. Maria é magra. Verdadeiro. Falso com verdadeiro. No E vai dar falso. Por que? No E só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Aí você vai linkando isso daí. Maria não é magra. Isso é falso. E Bernardo é barrigudo. Isso é falso. Falso com falso. No E vai dar falso. E, por fim, Lúcia é linda. Isso é verdadeiro. César é careca. Sabemos que é falso. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. Então, ratificando, gabarito, letra A.